Hoje eu vou fazer uma maminha, a minha ouro, só que eu vou fazer ela diferente, vou fazer com queijo de fundi. Olha que delícia, estou aproveitando a oportunidade, Super Opa, por R$ 9,90 esse fundi, que show! Então gente, eu vou explicar. Super Opa é um aplicativo que você compra, que vende direto do distribuidor e você compra com desconto até de 70%. Esse queijo aqui, tirolês, fundi, no caso, fundi de queijo tirolês, você compra de R$ 39,90 por R$ 9,90. Essa promoção é até o final de outubro, é isso aí, R$ 9,90, ou acabar o estoque, né? Lógico. Gente, eu vou falar hoje as diferenças de uma parrilha, isso aqui é uma parrilha de uma churrasqueira. Quais são as diferenças básicas dela? A gente tem aqui uma parrilha JV, que ela tem os dois tipos de grelha, mas a diferença principal não está na grelha. Como todo mundo pensa, que a diferença de uma parrilha de uma churrasqueira é o tipo de grelha. Não, não é. A diferença principal da parrilha para uma churrasqueira é o conceito. Como vocês podem ver aqui, tem pouca brasa. A brasa sai da caixa de fogo, cai ali e a gente puxa com o puxador. Olha lá, está caindo, eu estou puxando. Essa brasa, o que acontece com essa carne que está aqui, uma maminha? Ela está acontecendo a coxão dela praticamente sem fumaça. Não sai fumaça nenhuma. A fumaça que está saindo é só aqui na caixa de fogo. Então o conceito de parrilha, a diferença principal de uma parrilha para a churrasqueira é que a carne vai ter o sabor tradicional dela, o sabor natural dela, sem agregar tanta fumaça quanto na churrasqueira. Na churrasqueira ela vai ter muita carga de fumaça. Na parrilha é pouquíssima carga de fumaça. Esse é o principal conceito, não é a grelha chamada argentina que escorre, você pode pôr inclusive essa gordura que cai daqui, a gente pode inclusive pincelar a carne com a gordura. A principal diferença não é os tipos de grelha. Essa aqui é uma grelha uruguaia, falada uruguaia, né? Então a principal diferença da parrilha para a churrasqueira é o conceito, menos fumaça, mais fumaça. Então, eu vou fazer o fundi com a maminha e esse aqui é só aquecer ali na panela. É isso aí, é super prático. Então, eu vou fazer o fundo. Então, eu vou fazer o fundo. Então, eu vou fazer o fundo. Se você gostou dessa ideia, já entra no aplicativo do Super Opa e garante seu fundi por R$ 9,90 até o final do mês. Sensacional! Então, eu vou fazer o fundo. Então, eu vou fazer o fundo. Então, eu vou fazer o fundo.